Se esse amor Ficar entre nós dois Vai ser tão bom, amor Vai se gastar Se eu te amo e tu me amas Um amor a dois profana Um amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas Outro vem quando tu chamas Como poderei te condenar? Infinita é tua beleza Como pode ficar presa Que nem santa no altar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter teu corpo tudo em fim Mas compreendi Que além de dois existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro mais Eu vou te libertar O que eu quero O que eu quero Se eu te privo Do que eu mais venero Que a beleza te deita Quando eu te escolhi Quando eu te escolhi Para ficar junto de mim Eu quis Eu quis ser tua alma Sofro mais Eu vou te libertar O que eu quero Se eu te privo Do que eu mais venero Que a beleza te deita Que a beleza te deita Que a beleza te deita